O que que tem nessa caixinha aqui? Você sabe o que que tem aqui? Vamos descobrir? Vamos olhar. O que que é isso aqui? Look Look! É isso mesmo, Look Look! Esse é o novo iPhone 11 Pro Max com três câmeras. Coisa linda, né? E antes de começar o vídeo, quero mostrar que a gente também recebeu aqui uma caixinha da Rappi e vou deixar aqui na tela um cupom da Rappi que quem usar deve ganhar aí uns 20, 30 reais de desconto na Rappi ou desconto em frete, não sei. Ganha desconto na primeira compra, no primeiro pedido. Vamos começar o unboxing do iPhone. Caixa muito linda, como sempre. Ih, Look Look! O que que você achou disso? Ela abre muito fácil. Eu separo aqui embaixo. É tão pequenininho. Isso aqui sempre tem nas caixas da Apple, eu acho muito legal. Quando você puxa, a caixa vem numa velocidade específica. Isso é muito gostoso. Uh! Look sem destruir aí o lacre. Para de destruir, vai. Todo seu. O lacre é seu. Caramba! É muito bonito. Olha só a diferença. Esse aqui é o XS Max. E esse daqui é o 11 Pro Max. Olha a diferença. Um reflete 100% e o outro nada. O tamanho dessa câmera, hein? É verdade. As câmeras também, elas são muito grandes. O que é ótimo. As três lentes. Muita gente reclama dessas lentes, mas, cara, eu não vejo feiura nenhuma. Inclusive acho elas maravilhosas. Quanto mais lente, melhor. Quem colocar 20 lentes atrás do iPhone, eu fecho. Agora o plastiquinho. É só aqui na frente. Antigamente o plastiquinho vinha na frente e atrás. Pronto. Você tem um botão? Começou. Começou. Ah, começou. Olá. O look está gostando muito do iPhone. Inglês. Cadê o inglês? O som. Brasileiro. Set up manually. Look. Look, look. Eu nunca gosto de restaurar nada. Eu sempre comecei do zero. Don't pronounce your abs in there. O que você está achando, Luke? Hein? Você gostou? E essas três lentes aqui? Vai estreia a foto com você. É? Ih, acho que garante. Yeah. All black. O que é isso daqui? Eu ponho standard, mas é porque os apps não ficam maiores. Eu gosto de standard. Eu gosto de pequeno. Welcome to the iPhone. Que maneiro. Yes, yes, come on. Yes. Coisa linda. Todos os apps aqui vêm instalados. O que é Shotgun? Você já conheceu isso? Eu não conheço nada disso. Esse guardband aqui é novo, hein? Mentira. Claro que não. Pele pra caramba. Um dos apps do Macintosh que vieram para o iPhone. Vamos lá. Continue. Vamos ver essas câmeras agora, meu filhote. Inclusive, agora que eu consigo, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer esse vídeo gravando a tela. Como é que faz? Next. Settings. Control Center. Customize. 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 Aí adiciono. E gravar a tela. Bateria. Sempre adiciono esse. Screen. E... Maravilha. Muito maneiro. Pra tirar só fazer assim. Então vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos gravar a tela. E melhor que gravar a tela. Vamos segurar aqui e vamos gravar com o microfone. Opa. E a partir de agora. 3, 2, 1. A partir de agora o vídeo tem também a tela e o microfone do iPhone. Que com certeza é muito melhor que o microfone da GoPro 7 Black. Que eu estou usando para gravar esse vídeo. Vamos ao que interessa. Câmera. Essa é a câmera normal do iPhone. Já estou achando ela linda. Quero aumentar aqui o brilho da tela um pouquinho. Pra ver realmente a performance dela. Estou achando maravilhosa. Estou achando maravilhosa. Meu Deus. Estou para aproximar muito. O look está muito bonito. Que lindo. Parece um leão. Agora vamos a lente 2X. Que já tinha antes também. Com certeza ela está melhorada. Vamos mostrar aqui de frente. 1X. 2X. 1X. 2X. E agora vamos realmente a nova lente do iPhone. Que é o que mais interessa ver. É a lente 0,5X. Uau. Que sinistro. Olha só que maneiro para fazer com a mão em primeira pessoa. Cara. Muito legal. Então. Essa é 0,5. 1X. 2X. Muito maneiro. Vamos ver o vídeo. 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 Vídeo 1X. Que a gente já tinha. 2X. Uau. Incrível. Estabilização muito boa também. Olha. Bom. Assim que você recebe um iPhone. Uma das primeiras coisas que você tem que fazer sempre. Vir aqui em settings. Eu acho que é. Câmera. E aqui. Você tem que mudar tudo. Você compra um iPhone. Porque ele tem a câmera 4K. Mas se você não vir aqui. Blow. Você não consegue. Filmar em 4K. Mesma coisa aqui no slow motion. Mas já está nos melhores presets. Formato. Photo capture. Yeah. Que maneiro. Vamos lá. Então esse é o 1X que todo mundo já conhece. Vou tirar aquela fotinha. 2X. Está muito bonita essa imagem cara. Está muito bonita. E agora. Está completamente aberta. E é isso. Que absurdo. Que absurdo. Que absurdo. Que absurdo. Qualquer câmera. Grande angular que você comprar. Ela vai distorcer muito nas laterais. É uma GoPro assim. Quando você. Bate o olho na imagem. Você sabe que é uma GoPro. Por causa do tipo de distorção que acontece. Nas laterais. E olha só. Isso aqui é uma coisa muito pequena. Que está muito próximo. Que deveria entortar muito. E está retinho. Retinho. É impressionante. Magia negra. A única explicação. É magia negra. Uau. Vamos ver o que mais tem aqui. Quero ver o que mais tem aqui. Nessa caixinha. Vem o carregador. Que entra. USB-C. E eu ouvi dizer. Que muita gente achava. Que o novo iPhone. Ia ser USB-C. Que nem o. O. Os novos MacBooks. E tudo. Mas não. Ele só. A entrada dele. Ainda é entrada antiga. Entrada de sempre. Os mesmos cabos ainda funcionam. Só que os cabos novos. Agora. A ponta não é mais USB. Normal. É USB-C. USB-C. O fone de ouvido. Que agora. Já vem. Eu não sei se ele já vinha. Mas agora ele já vem com lightning. Aqui. Não precisa de adaptador. Acho que talvez já viesse assim. Cadê aquele adesivinho clássico? Sempre vem. Aqui. Esse adesivinho aqui. Todo mundo que compra produtos da Apple. Já conhece. Em todos os produtos. Desde sempre. Ele vem. E agora. Tem uma coisa muito séria. Que eu preciso testar. Que eu lembrei agora. Uma coisa importantíssima. Que é. Saber se o 4G vai funcionar no Brasil. Tan tan tan. Mas olha só. Comparando aqui com o iPhone 7 Plus. O tamanho é exatamente o mesmo. Muito igual. Eu diria que ele tem um pouquinho maior de largura. Interessante. Olha. Curioso. O antigo iPhone 7 também não refletia tanto. Mas é completamente diferente o material. Mas muito bonito. Os dois. Vou tirar esse chip. Badabim. Badabam. Badabam. Eu por enquanto sou cliente. Vivo. Mas pode ser que eu mude muito em breve. Agora sim. Desliga. O Wi-Fi. Ficando 4G. E tan tan. Vamos abrir a App Store. Vamos ver se dá pra baixar ou Facebook. Uh. Que medo hein. How are you using the app? Isso aí. Como sempre. Apps. Vamos ver quais são os apps mais baixados. Caramba. Os apps mais baixados. Eu não tenho nenhum deles. Mas aqui. WhatsApp. Nubank. Instagram. Tá baixando. Tá baixando. Bom. Parece que está funcionando. Está sim baixando. Eu achei os apps. Está indo. que é isso. Liga aí. Que bocão de tubarão. Que bocão de tubarão. Quem está ligando. Quem está ligando. Quem está ligando Luke Luke. Mamãe. E aí. Que que você achou. Você compraria Luke. Você teria um iPhone desse. Você acha que ia mudar sua vida. Você poderia tirar foto. Grande angular. Muito bom Luke Luke. Então é isso. Esse é o unboxing do iPhone. Essa caixinha aqui. A gente guarda ela pro resto da vida Sempre, todo mundo, ninguém tem coragem De jogar essa caixinha fora Finalizei de guardar a caixinha Vou deixar aqui o cabinho e o carregador de fora Essa tesourinha aqui, todo mundo já teve uma dela em casa Que eu sei E eu tô agora com o meu novo iPhone Vamos ver se ele reconhece meu rosto Não reconheceu, gente, que diabo Reconheceu, não reconheceu Maravilha E tá baixando tudo no meu 4G Vamos tirar disso, vamos tirar disso já Como é que faz? Aqui e volta pro Wi-Fi Tá baixando Vou instalar todos os apps já já E vou começar a usar tudo Ouvi dizer que hoje lançou o Instagram Black Sabia disso, meu amor? Exato, baixou o update O Instagram agora tem versão escura Não sei, ouvi dizer Eu li por aí, não sei nem se é verdade Pode ser fake news, eu tô espalhando fake news Mas eu li em algum lugar que agora tem versão escura Começando hoje, inclusive E esse é o unboxing do iPhone 11 Pro Max Espero que vocês tenham gostado Meu nome é Vitoria Mini Clica no subscribe, no sininho, no curtir Pra deixar o look feliz Não é, look? E lembre aqui de colocar o cupom do Rappi No seu primeiro pedido do Rappi Você vai ganhar dinheiro de alguma forma aí por dentro do Rappi Seja na entrega, no frete No pedido, em alguma coisa E eu também ganho e todo mundo ganha E é isso daí Até a próxima, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!